É engraçado. Mano, cara, a gente quer ali dar com isso que ele tomou 30k, velho. Era pra cê dar de mira aí, dog. Cê amassava ele, dog. Vai temperar, eu acho. É, um só. Ah, tem direito. Deitou? Deitou? Contou, contou. Boa isso aí, caralho. Tá rushando aí. Boa, moleque. Joga pra caralho, filho da puta. Quebrou, molecote. Isso, porra. 30 mil no Pix, caralho. É isso, cara. Mas é uma coisa, né? Viu, tio Salomão, como é você o problema? Já viu, né? Não, porque tu treme jogando com o Pais, eu entendi.